em Goiânia. O pai foi preso e o filho, menor de idade, foi apreendido. Eduardo Conceição do Amaral, de 34 anos, foi preso e o filho dele, de 16, foi apreendido em flagrante acusados de tráfico de drogas no setor fim social em Goiânia. A polícia militar flagrou o momento em que pai e filho vendiam uma porção de maconha para Gilmar Freitas de Oliveira, de 47 anos. Com os acusados, foram apreendidos dinheiro, balança de precisão, uma faca e 500 gramas de maconha. Os suspeitos são velhos conhecidos da polícia. Eduardo tem duas passagens por furto e o adolescente por uso de drogas e receptação. Segundo a polícia, o envolvimento de pais e filhos com o crime está cada vez mais comum. Isso é lamentável, né? O pai dando mau exemplo desse jeito para o filho. Aqui na nossa região, infelizmente, isso aí já está virando coisa normal. Futebol, o Atlético...